Vamos nessa, a partir de agora, bola rolando ao vivo logo mais pra você, boa noite! É bola que vai e é bola que vem, comigo na narração Gustavo Villani e ao meu lado os comentários de Caio Ribeiro. A fase de grupos da Comebol Libertadores pede passagem, os times estreiam na maior competição da América Latina, é Atlético Mineiro e Palmeiras. Villani, ninguém vai querer começar a fase de grupos da Comebol Libertadores com um pontinho só, acho que as duas equipes vêm com tudo pra cima, vão querer começar a competição com o pé direito, com os três pontos. Manda a bola por cima! Aposta a bola, muda de dono. Posse de bola recuperada. Conduz na moral pro ataque. Salva a grande chance, desvia! Boa bola pra correr, defesaça! O árbitro deixou seguir, agora volta a origem da jogada, aplica o amarelo. Tá gostando do árbitro, Caio? Muito. Se não aplica agora o cartão, ele podia perder o controle do jogo. Cobrou, manda na área. Afasta mal, tem jogo ainda. Pode vir o cruzamento. O goleiro fica com a bola do cruzamento, defesa fácil. Perde a bola. Bola por cima, boba visão. Perdem a bola. Que chance pra desempatar! Gol! Sai o primeiro gol do jogo, 1 a 0. Essa bola entrou muito, gente, ao travessão, sem nenhuma chance pro goleiro. Sem nenhuma chance, Vilani. Bela finalização. Eu confirmo, placar 1 a 0. O galo gira a bola de pé em pé, buscando o espaço. A equipe desce pro ataque. Deram uma bobeada, perdem a bola no ataque. Bem, escapa da marcação. Saiu, último toque foi da zaga, é escanteio. Meteu de peito de pé no ângulo esquerdo. Dali de dentro da área, é indefensável. Preferiu a bola curtinha. Saiu o cruzamento, lá no meio. Antecipação perfeita, o cruzamento era bom. Vai conduzindo com a bola no pé. Cruzamento interceptado, para na marcação. Mesmo jogando em casa, o time fica menos com a bola. Mas aproveitou bem as chances que teve, e tá à frente no placar. Eu acho arriscado deixar o adversário tanto tempo com a bola. Leu bem a jogada, intercepta a bola. Olha isso, olha o gol. Passa direto pra fora, o goleiro ficou pregado só torcendo, Caio. O famoso golpe de vista, mas ele deu sorte. A bola passou muito perto. Só pra campo, pra jogar no ataque. E, dominou bem, tem espaço pra chutar. Milagre, defesaça fantástica. Quase que sai o empate agora, mas a bola foi recuperada. E a arquibancada empurra o time pra ampliar a vantagem. Toca a bola, de pé em pé, com paciência. Bola alçada, no tumulto. Tentou de cabeça, mandou direto pela linha de fundo. Sem perigo, Caio. Ele tava pressionado, a marcação não deu espaço. Aí ficou difícil de conectar bem com a bola. Foi falta. O árbitro deu a vantagem. Vamos pro lance. Sobe a placa dos acréscimos. Só mais um minutinho. Toca bem a bola. E ele afasta o perigo. O árbitro encerra a primeira etapa. 1 a 0 no placar. Daqui a pouco, toda a segunda etapa. Apita o árbitro. A bola começa a rolar. Vamos para o segundo tempo. Bora pro jogo. E não conseguiu afastar o cruzamento. Tem perigo ainda. Tocam de lado com paciência, esperando a brecha pra empatar. Falta. Será que vem cartão? Não. Bateu curtinho. Retomam a posse. Chega, divide. Manda pela lateral. É arremesso. Bateu, vai fazer. Finalização nas mãos do goleiro. Dá pra cruzar dali. O cruzamento ficou fácil para o goleiro sem perigo. A rapaziada se aproxima. Quero passe. Falta, falta perigosa. Dá até pra mandar pro gol. A frente no placar, eles chamam a substituição. É pra tentar manter o nível, pra ganhar o jogo. Defendeu. Sensacional. Parece inalcançável. Sabe o goleiro vai buscar. Agora no replay. A defesa do goleiro nessa falta foi importantíssima. O goleiro conseguiu fazer a defesa na cobrança de falta. Lá vem o escanteio na área. Joga limpo, joga a sério, afasta dali. Um, dois, devolve. Dá pra levantar na área. O cruzamento fica na marcação. Corta contra a própria linha de fundo. Escanteio. Atenção. Escanteio na área. Chegou na defesa antes de sair. É escanteio. Escanteio. Etapa final. Atrás do placar não tem jeito. Treinador quebra a cabeça. Lança a mão do banco. Cobrou na área. Afasta, arrepio, escanteio. Bola cruzada pra trás. Para na marcação na hora H, Caio. Corte providencial. Gol tava certo. Salvou a pátria. Sem chance pro marcador, ele vai embora. Sofre o desarme. Perderam a posse da bola. O controle da bola do Palmeiras é incontestável, mas não consegue converter essa posse em chances de gol. Não é à toa que tão perdendo. Ou o time tenta ser mais objetivo, ou a reação não vai pintar. Substituição. Vale tudo pra reagir na etapa final. Pode vir bola cruzada. Conduz bem já no campo inimigo. Chicotada de primeira. Afasta o cruzamento. Lança era perigoso. O Galo gira a bola de pé em pé, buscando o espaço. Eles vão descendo, vão avançando. Tá ali, pode bater na área. Corta a defesa na área. Bola boa, boa bola na enfiada. Era promissora a jogada. Deu errado. Não deu em nada. Cinco minutos pro bapete final. Uma vitória magra vai se confirmando. Faz a pressão. Usa o corpo. Preciso. Antecipa bem e fica com a bola dominada. Cortou. Pressão no ataque. Por um gol. Gol. De quem não fica sentado no placar, eles ampliam a vantagem. Botaram a marcação na roda e souberam esperar a hora certa pra acelerar. E aí ele soltou uma bomba de lá mesmo. Linda finalização de meia distância. Para recomeçar o jogo, 2 a 0 no placar. 4 minutos de acréscimo. Ainda tem muito jogo por vir. Que arrancada. Quem pega? Pega não. Desce pro ataque. Dá a dividida. Limpa na bola. E o árbitro a pita. Final de jogo. Estreia com derrota na fase de grupos. Vilani, a equipe ficou abaixo do que pode render. A marcação deu bobeira e pagaram o preço nessa estreia. Isso não pode ser uma situação recorrente. Se eles quiserem ir longe nessa Comebol Libertadores. Achei que ele fez um bom jogo. Caiô, cumpriu bem o papel dele, não? Na minha opinião, foi um bom jogo pra ele. Vilani meteu o gol e ajudou o time a ganhar. Foi importante em campo. A gente pode vermos um bom jogo. A CIDADE NO BRASIL